Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Cestão, Tia Ju! Cestou! Cestou com pirueta, Tia Ju! Cestou com pirueta, é isso aí! Meu joelho agradece bastante, viu? Vamos lá, galera! Olha só a nossa última live de preparação pra semana de balé adulto, que vai começar segunda-feira. O que vai acontecer? Primeiramente, quem tá na live pela primeira vez, já coloca o número um pra mim. Eu sei que agora no começo, né? Normalmente são as pessoas mais assíduas que estão ali, né, Tia Ju? É melhor eu perguntar mais pra frente, né? Mas olha só, se tiver alguém aí pela primeira vez, coloca primeira vez aí, só pra eu saber. O que que acontece? A gente fez essa série de lives, olha lá, tem gente pela primeira vez, seja muito bem-vinda, show de bola. Eu fiz uma série de lives, tá? Faz já desde a semana passada, duas lives por dia. Pra quê? Pra te preparar pra semana de balé adultos, que vai começar na segunda-feira. E eu sei que às vezes passa na cabeça assim, cara, mas eu não assisti nenhuma das lives, já teve 20. Eu não assisti nenhuma. E ainda vou pra semana? Vai, vai pra semana, tá? O que que é essa preparação? Você precisa disso pra estar lá na semana? Não. A questão é, quando eu vou fazer um evento, eu começo a chamar as pessoas pra esse evento. E aí as pessoas chegam aqui no canal e ficam ansiosas. Então, pras pessoas ansiosas, eu vou fazendo essas lives pra vocês já começarem a consumir conteúdo. Mas quem tá chegando agora é muito bem-vindo e vai conseguir acompanhar a semana de balé para adultos da mesma maneira. Tá bom? Então, ó. Respira, ok? E hoje, a gente vai falar nessa nossa última live, pra fechar essas 20 lives aí de preparação, a gente vai falar sobre pirueta. Na verdade, pirueta, que é aquele giro, né? Que a gente faz no balé, é um dos passos mais cobiçados, sim? Pelas bailarinas, pelos bailarinos. Por que que esse passo, ele é tão importante? Por que que a gente, cara, a gente deseja girar bem pirueta? Porque ele é um passo complexo. O que que é isso? No balé, a gente tem passos que são passos mais simples e juntando esse espaço simples, a gente faz um passo complexo, como a pirueta, por exemplo. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu vou voltar lá pra ideia do bolo. Quem já me acompanha já pegou essa ideia. Mas olha só. Eu posso ter, chegar lá na... Como chama esses lugares que vem de... Confeitaria? Confeitaria. Tia Ju, é mexiquei, eu ia falar boleira. Confeitaria, sim. E aí, eu chego lá na minha confeitaria e tem aquele bolo de três andares, que aquela calda de chocolate caindo assim, imaginou, né? Deu água na boca. Imagina esse bolo. E aí, você olha pra esse bolo e fala, cara, eu quero fazer um bolo assim. Eu quero aprender a fazer um bolo assim. O bolo é a pirueta. São os passos complexos no balé. A gente vê aquilo pronto, a gente fala, caraca, que coisa linda. Eu quero fazer isso e tal. Só que o balé, assim como o bolo, é composto por vários passos de base. Então, o bolo, ele é composto por vários ingredientes. No bolo, eu tenho farinha, eu tenho chocolate, eu tenho pó royal, eu tenho ovo, eu tenho leite. Sim? No balé, na nossa pirueta, a gente também tem os ingredientes que compõem a pirueta, que são os passos de base. Que, normalmente, quem faz balé, não gosta tanto assim de fazer passo de base, sabe? O que é que eu faço de base? Um tandí, sim, um GT, um demi-plié, um grand-plié, que é aquele que eu boto lá embaixo. Tudo isso são ingredientes para fazer a pirueta. Ok? Então, quando a gente pensa em melhorar a nossa pirueta no balé, não é meio lógico que a gente precisa melhorar os ingredientes que compõem essa pirueta? Se eu quero melhorar o meu bolo, eu preciso olhar para os meus ingredientes. Sim? E essa é a proposta para você. Se você quer melhorar a sua pirueta, você precisa melhorar os passos de base. E eu sei que, por mais que isso pode parecer lógico, não é o que a gente costuma fazer quando a gente quer melhorar a pirueta. O que você faz quando quer melhorar a pirueta? Você fica lá 50 mil vezes. Ai, agora não deu. Ai, meu Deus do céu. Agora vai, agora vai. Ai, quase deu. Deixa eu ver. Se a gente fica lá se matando, tentando fazer pirueta, para. Você quer melhorar a pirueta? Para de fazer pirueta. Você precisa treinar o passo a passo que existe nela. Vamos entender o que tem na nossa pirueta? Ó, a aula é prática, tá bom? Então, levanta a bombom e testa comigo tudo que eu vou te mostrar aqui, tá? Lá na semana de balé para adultos, eu vou falar bem a fundo sobre tudo isso também, ok? Mas já aproveita esse momento. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer uma pirueta, essa pirueta, ela passa por três fases. Toda pirueta, ela passa por três fases. A fase da preparação, a fase do tour, que é o giro, e a fase da finalização. Ok? Então, vou fazer uma pirueta, eu tenho a minha preparação, eu tenho o tour, que é o giro, e eu tenho a finalização, que é quando eu termino a pirueta, ok? Quando a gente quer melhorar esse processo, a gente precisa olhar onde a gente está falhando em cada uma dessas fases. Então, eu chegar e ficar tentando girar mil vezes, já tá errado. Porque eu não sei nem qual fase que eu tô falhando. Coloca aí pra mim qual é a fase que você imagina que você está falhando na sua pirueta. É na fase de preparação? É na fase do tour? Ou é na fase da finalização? Coloca aí pra mim. Cara, preciso... Ó, pra eu melhorar a minha pirueta, eu acho que eu preciso dar mais atenção pra preparação, pro tour, pra finalização. Coloca só pra eu saber mais ou menos onde pode estar o problema da sua pirueta. Ah lá, ó. Finalização. Júlia. Finalização aqui no Instagram também. Show. O giro. O giro, que é o tour. Finalização. Finalização. Ó, não vou nem precisar mostrar, tia Júlia. Falei que eu ia fazer essa live aqui só falando, tia Júlia. Nem vou precisar. Finalização. O que que tá a tour e finalização? O que que tá acontecendo na sua pirueta? Conta pra mim aí nos comentários. Ah, se o problema está na finalização, pode ser que você esteja caindo. pra finalizar. Pode ser que você esteja finalizando de uma maneira mais grosseira. Quase caindo. Quase caindo. Pode ser que você esteja finalizando, como eu finalizei agora há pouco, dando uma quicada bonita pra finalizar, né? O que que pode acontecer na finalização? Eu posso finalizar grosseiramente, tipo assim. Sim. Posso finalizar caindo. Ok? Posso finalizar caindo. Dou um pulinho. Equilíbrio. Acho que é falta de equilíbrio. Show. Vamos agora entender cada fase da pirueta pra você realmente entender se é aí que você precisa melhorar. Vamos ver? Ó. Pra eu ter uma pirueta, eu tenho uma preparação. O que que eu tenho nessa preparação? Eu tenho um demi-plié. Toda pirueta, não importa se é andeor, se é andedã, se é em passe, se é em arabesque, se é em atiti, toda pirueta tem um plié. Ai, Mari, mas na pirueta andedã a gente tá em tom B. A perna que está dobrada em tom B, ela tem a mesma força que um plié. As mesmas forças de pisar o dedinho, empurrar o joelho pra trás, empurrar o padril pra frente, que acontece aqui no tom B, também acontecem aqui no plié. Então, quando eu falo que a nossa preparação sempre sai de um plié, o tom B, eu tô considerando as forças que envolvem esse plié. Então, o tom B, eu também considero a mesma coisa, ok? Se, na minha preparação, uma pirueta andeor, tirei lá meu degageiro, coloquei quarta, sim? Se nessa hora, nesse momento da preparação, eu não estiver com as forças corretas nesse plié, eu vou ter problemas pra chegar no meu eixo. E, às vezes, a gente acha que eu tenho... Eu não finalizo a pirueta porque falta equilíbrio pra finalizar. Só que, muitas vezes, o problema pode estar vindo da preparação. Eu já subo sem chegar no meu eixo e aí eu giro caindo. Eu termino caindo, porque eu já giro fora do eixo. Então, vamos entender algumas coisas na nossa preparação da pirueta. Primeiro ponto. Quando a gente vai preparar uma pirueta, vamos pensar aqui em pirueta andeor, tá? E agora só uma pausa. Galera, quem nunca fez balé aí, respira, tá? Pensa assim, cara, tô numa aula um pouquinho mais avançadinha. Tá tudo bem, ok? A gente vai falar sobre pirueta do zero lá na semana de balé pra adultos. Mas continua acompanhando aqui, porque quanto mais você escuta esse assunto, mais as pecinhas vão se encaixando na sua cabeça, ok? Então, ó... Bora lá, não entre em pânico, tá bom? Você não tem que fazer pirueta na sua primeira aula, tá? Mas preparar uma pirueta, sim, você vai ter que fazer na sua primeira aula comigo, ok? Então, já vai pegando a preparação. Tô lá, preparei, colocando a gajezinha lá ao lado, coloquei a minha quarta posição. O primeiro erro que a gente acaba cometendo na hora que a gente vai girar a pirueta, é colocar uma quarta posição muito grande. O que que acontece aqui, ó? O meu peso no plié, ele tem que estar no meio das duas pernas. Sim? Não posso estar na perna de trás e não posso estar na perna da frente. Ele tem que estar no meio das duas pernas. Quando o meu peso está no lugar certo, eu já levo um tempo pra essa perna chegar lá no passeio e eu deslocar o meu eixo daqui para lá. Faz sentido? Eu tô numa quarta grande, ó, eu preciso andar tudo isso... Deixa eu só puxar, muito pra licença. Eu preciso andar tudo isso pra chegar no meu passeio pra girar a pirueta. Quarta grande anda tudo isso pra chegar no meu eixo. Por isso que muitas vezes a gente não chega no eixo. Porque a quarta tá grande. O pior problema da quarta posição grande é que normalmente eu vou jogar o peso na de trás. E aí na hora que você for girar o pezinho da frente, vai fazer assim, ó. Direto. Filme a sua pirueta. Dos alunos que passam por mim, começando a girar a pirueta, 90% faz esse erro. Sim, de cada 10 alunos, 9 vira o rário desse pezinho pra depois girar a pirueta. Então, teste a sua. Ok? O que eu faço pra não ter esse pezinho girando? Eu preciso ter uma descarga de peso nessa perna também. Se eu diminuo o tamanho da minha quarta, eu consigo descarregar o peso nos dois calcanhares. Eu fico com o peso do meu corpo no centro. Isso evita eu virar a perna andedã pra girar. Além disso, facilita pra eu chegar no eixo. Do que uma quarta grande. Então, agora eu quero que você teste comigo. Vamos lá. A gente vai colocar uma quarta grande, tá? Por quê? Porque a gente precisa, pro meu cérebro entender de verdade, ele precisa fazer errado. Quando ele faz errado, ele fala, opa, aí eu faço certo, ele fala, nossa, a gente precisa, o tempo todo tá ensinando balé pra nossa cabeça. Sim, é assim que a gente aprende balé de verdade. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou colocar uma quarta grande. Uma quarta bem grande. Coloca aí a sua quarta bem grande. Traz todo o peso do seu corpo pra perna de trás. Deixa essa daqui, ó, mais livre. E agora, a gente vai subir o passeio. Opa! Eu não cheguei, não sei você. Agora, quarta grande. Vou trazer o peso pro meio da perna. Vou subir o passeio. Opa, melhorou um pouquinho. Quarta grande. Vou trazer o peso pra perna da frente. Vou subir o passeio. Ai, melhorou. Sim, só que eu tô com uma quarta grande. Agora, eu vou diminuir o tamanho dessa quarta. Quanto? Tamanho de um pé. Um pé. Anderor. Sim? Ó, um pezinho lá. Girei anderor. Encaixei o meu glir. Daqui, eu vou subir. E vou descer. Sinta a diferença entre fazer um relevé passeio com uma quarta grande e uma quarta pequena. Coloca pra mim aí nos comentários o que foi mais fácil no sentido de chegar no eixo. Não no sentido do seu corpo falar e tá gostosinho. O que foi mais fácil pra você chegar no eixo? A quarta grande ou a quarta pequena? Continuando. Quando vocês vão escrever, eu vou falando, tá bom? Porque tem um delay aqui pra eu seguir. Oi? Tem um delayzinho. Show. Olha lá, a quarta pequena. Sim, por quê? Quando eu coloco a quarta pequena, eu consigo ativar algumas forças no meu plié. E aí, vamos pensar. Ah, então é só eu colocar uma quarta pequena que meu giro já vai me melhorar horrores. Vai, mas dá pra melhorar mais. Como? Usando as forças corretas do seu plié. Aí, a gente vai pra base. Quando a gente faz plié, faça lá o seu plié. Coloca o meu zinho na cintura. Coloca uma quarta posição, faz plié, olha pra frente. Aliás, fecha os olhos. Sente lá seu corpo, de baixo pra cima. Sente seu pé, sente a perna, bumbum, sente as costas. Perceba a sensação que você tem quando você faz plié. Ok. Pode abrir o olho e voltou. Agora, a gente vai fazer de novo esse plié. E você vai pôr força onde eu vou te falar. Vamos lá. Demi plié, quarta pequenininha. Fecha os olhos. Pressiona o chão com os dedos do pé. Se você perdeu o equilíbrio pra eu fechar os olhos, pode ficar de olhos abertos, tá bom? Mas, pressione o chão com os dedos do pé. Principalmente, o dedinho do pé. Porque aí eu ativo o arco plantar. Dedinho do pé pressionando o chão. Só de fazer isso, você já vai sentir que seus joelhos puxam pra trás. E aí, puxa mais ele pra trás e coloca o seu quadril lá pra frente. Vai gerar uma sensação de dor na coxa, na frente da coxa e na parte interna da sua perna. Sim? Quem sentiu, coloca pra mim. Sentir. Quem sentiu, coloca sentir. Quem não sentiu, repete. Quarta posição. Dedinho do pé no chão, pressionando o chão. Joelhos empurrando pra trás. Ao mesmo tempo que o meu quadril pressiona pra frente. Empurra o chão com as pernas. Cresce as costas lá para o teto. Sim? Deu aí? Desta pressão que a gente tá fazendo, a gente vai subir. Afunda e sobe. Sim? O que que acontece? Pensa sempre que o nosso plié é uma mola. Quando eu dobro minhas pernas a fundo, se eu pressiono o chão, eu crio uma força de mola. Quando eu solto essa mola, o que que ela vai fazer? Me empurrar pra cima. E aí eu chego no eixo mais rápido. Quando eu chego no eixo mais rápido, fica mais fácil manter o equilíbrio pra girar e pra finalizar. Então, a galera que colocou. Ah, eu acho que o meu problema na pirueta tá na fase da finalização porque eu perco o equilíbrio. Se você trabalhar o seu plié de preparação de forma correta, ativando essas forças. Pode ser que você consiga fazer o eixo, fazer a pirueta no eixo, mas com mais equilíbrio do que se você estivesse fazendo a quarta grande. Sim e sem ter força. Ok? E aí, o que que a gente vai fazer agora? Eu entendi o processo de preparação. Só que a pirueta, ela vira um bicho pra gente quando a gente se desespera. Não é? Porque quando a gente tá lá treinando... Ah, tá bom. Vamos lá, vou treinar. Preparei, coloquei quarta. Ai, pisa com o dedinho no chão. Quarta pequena. Joelho pra trás. Chiste pra frente, cresce as costas. Ai, tá bom. Agora eu vou girar. Uá. Girei. Beleza. Isso, quando a gente tá ali só treinando a pirueta. Agora, quando eu chego numa sequência... Já foi. Aí, o que que a gente faz? Meu Deus! E eu já tô lá. Bumbum pra trás. Ó, braço. Vou virar mais de ladinho pra você ver. É aqui que a gente tira a pirueta? Ou é aqui? Aqui. Então, na preparação, na fase de preparação da sua pirueta, já moram vários segredos. Que se você entender os segredos do plié, você consegue aplicar isso na sua pirueta. Primeiro, quarta pequena. Forças do demi-plié. Não se desespere pra conseguir colocar tudo isso no lugar certo. Não adianta nada eu vir de uma sequência mega desesperada e colocar lá o plié tudo cagado. Aí não vai sair. Então, eu preciso o quê? Durante o meu padê-burrê, eu já me ligar. Cara, eu vou finalizar o padê-burrê fazendo uma quarta pequena com tudo encaixadinho. E aí, eu tô lá. Para, pá, pá, pá. Aí sim, eu chego na posição correta de preparação pra eu girar. Tudo bem? Eu tô falando meio rápido aqui, porque a nossa live é curtinha, tá? Mas lá na semana de balé pra adultos, começa na segunda-feira, a gente vai destrinchar a pirueta. Ok? Não só a pirueta, várias outras coisas. Tá bom? Bom, falei que a pirueta tem três fases. A fase da preparação, a fase do tour em si e a fase da finalização. Na preparação, se você melhorar o seu plié, você já consegue melhorar o seu equilíbrio para o tour e até pra finalização. Mas, às vezes, pode ser que mesmo melhorando o seu plié, você perca um pouco o equilíbrio durante o giro. Por quê? A gente no balé, a gente tem uma postura. Sim? Como que é a nossa postura do balé? Olha, quem tava na primeira live comigo, lá atrás. Hein? Minha postura. Tenho o andeor, tenho as patelas, né? O joelho puxando para cima, não esticando um contra o outro, mas sim puxando para cima. Meu quadril tem que estar o tempo todo puxando meu xixi para frente, pra retificar essa região aqui, ó, da frente. Esquece a bunda, a bunda não tem nada a ver com isso, é a frente que importa. Meu abdômen vai estar o tempo todo fechado, minhas costelas fechadas, ombro pressionando pra baixo. E uma cordinha me puxando lá para o teto. Essa é a nossa postura. O tempo todo no balé. Inclusive, enquanto eu estiver girando. Quando eu tô girando, eu tô exatamente nessa postura aqui. Patela puxando pra cima, xixi para frente, abdômen preso, costelas fechadas, ombro pressionando pra baixo e tem um fiozinho lá te puxando lá para o teto. Exatamente nessa postura que eu estou aqui, é a postura que eu tenho que manter durante o meu giro. Só que o que que acontece? O giro, ele acontece a um movimento. E é natural a gente se sentir um pouco insegura. É natural, às vezes, pôr força demais pra subir. Às vezes, força de menos. E aí, a nossa postura que tava linda aqui no nosso plié, na hora que a gente sobe, ela pode oscilar. Oscilar como? Olha o meu quadril. Tá vendo a curvinha aqui na frente, ó? Não, é aqui. Só de fazer isso, aqui eu tô encaixadinha, mas na hora que eu subi, eu largo o bumbum lá, ó. Só de fazer isso, o meu giro já puxa pra trás. Percebe? Então, a preparação tava ok. Cara, eu fiz o plié perfeito. Mas na hora que eu subi, eu não levei com o meu giro a minha postura. Eu posso soltar o quadril, o quadril ir pra trás, isso derruba o meu giro. Eu posso abrir as costelas, assim, aí eu faço essa curvona, deixa eu ver aqui. Essa curvona nas costas. Ó, quando eu abro as costelas, tá vendo a curvona nas costas? Jesus, fica difícil até manter. Tá? Não, eu tenho que tá o quê? Empurrando o xixi pra frente, fechando as costelas. Aí eu consigo manter um eixo, uma linha, pra que eu possa girar. Ok? Então, três fases temos na pirueta. Preparação. Cuide do seu plié. Quarta pequena. As forças adequadas pra esse plié. Não giro, não tour. Cuide da sua postura. Será que eu tô deixando o bumbum? Será que eu tô dobrando um pouquinho o joelho de base? Esse passeio, ele tá na frente? Ele tá do lado ou ele tá lá atrás, levando meu joelho pra baixo? Desviando meu quadril pra eu girar. Tem muita gente que gira com o passeio lá atrás e que deixa o quadril descer. Sim, é errado por o passeio lá atrás? Não, não é que é errado. Só que isso aqui pode acontecer. O errado é levar o quadril. Isso pode acontecer. Se eu coloco o meu passeio aqui do lado, eu evito. Não tem como levar o quadril. Fica mais difícil. Ok? Se eu coloco ali na frente, também fica mais difícil. Então, durante o giro, o que mais importa é a nossa postura. E aí, voltando lá pro começo da live que eu falei sobre o bolo. O bolo é feito de ovo, farinha, leite. A pirueta, ela é feita de um plié, de um passe. Ela é feita de postura. E a postura a gente trabalha onde, meu galera? Só na hora que eu treino pirueta? Não. Desde a hora que eu piso na minha sala. Desde a hora que eu abro minha câmera pra fazer aula online. E eu tô lá. Mantendo minha postura. Qual é a questão? A gente precisa conhecer que postura é essa. A gente precisa saber armar essa postura. É como se fosse um jogo de Lego. Eu tenho que saber qual peça encaixa onde e como. Ok? E eu trabalho muito isso na consciência corporal. Que é o que eu vou explicar na semana de balé pra adultos. Começa segunda-feira. Aliás, na segunda-feira a gente já vai falar de postura. Ok? Beleza. Passamos pela primeira fase, preparação. Segunda fase, tour. Cara, se concentra na postura. Ok? Vamos pra terceira fase. Que é a fase da finalização da pirueta. Como é que a gente finaliza uma pirueta em passeando e or? Como é? Ó, lá. Girei. Como eu finalizo? Passando por quais passos? Quais movimentos eu faço pra finalizar? Você já parou pra pensar nisso? Finalizo descendo. Num tombe. Se eu finalizar a pirueta num tombe, vai acontecer isso aqui, ó. Vou finalizar num tombe. E que Jesus me segure. Vou finalizar num tombe. Finalizei num tombe. Mas não é assim que a gente finaliza. A gente finaliza passando por um fonde. Como um marido. Pois é. Ó. Girei minha pirueta. Subi. Girei. Fiz o tour. Linda, maravilhosa. Conforme eu vou descer da pirueta, essa perna de trás, ela faz um developê. Pra trás. Sim. Enquanto a de base tá fazendo o quê? Fonde. Tombe. Sim? Fez sentido? Tô girando. Eu termino o giro afundando. Fonde. Tombe. Primeiro eu passo por um fondi. Se na minha barra, na minha base, eu não trabalho bem o meu fondi, como que eu vou finalizar a pirueta com controle macio, sabendo o que eu tô fazendo, com confiança? Como é que eu posso finalizar uma pirueta de uma maneira segura se eu não trabalho o meu fondi? Não, Mari, mas eu faço o fondi todos os dias. Esse é o problema. Às vezes a gente faz fondi todos os dias de maneira errada. E a culpa não é do seu professor, não. Vamos lá. Gente, tudo que eu tô falando pra vocês aqui é tudo coisa que eu já fiz. Já fiz nessa vida. Já gastei muito tempo fazendo fondi de forma errada. Vamos entender como é que a gente faz um fondi de maneira séria? Ó, eu tô lá. Vou pegar aqui direto do passeio. Primeira coisa. Eu preciso continuar tracionando o meu corpo pra cima enquanto minha perna vai descendo. Essa é a primeira coisa. Uma parte do meu corpo tá puxando tudo pra cima e outra parte do meu corpo vai descendo. Muitas vezes a gente pensa no fondi, a gente pensa em sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não! Sobe, 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 sobe. Isso aqui, ó, continua puxando pra cima. Enquanto isso aqui continua puxando pra cima, eu consigo manter a minha postura. Quando eu vou descendo a perna de base, esse talcanhar da perna de base, ele tem que tá jogando pra frente. Por quê? Quando ele joga pra frente, eu ensino pro meu cérebro que toda vez que você for descer da meia ponta, meu querido, você vai jogar o calcanhar pra frente. E aí eu termino minha pirueta lá linda, maravilhosa, talcanhar pra frente. Do que se eu tivesse girando e termino a pirueta lá linda, calcanharzão virado. Aí a gente quer ficar limpa. É, aí a gente faz balé, já conhece pouco mais esses termos. A gente quer ficar limpa. Nossa, preciso, preciso ser uma bailarina mais limpa, um bailarino mais limpo. Cara, não é um treino específico pra isso não, é você saber trabalhar na sua aula que traz a limpeza. Sim, aí se eu trabalho na minha aula, ensinando pro meu cérebro o tempo todo que na hora de descer fundi e calcanhar vai pra frente, meu corpo continua crescendo, não tem como ele errar na hora que eu termino uma pirueta. Tudo bem? Vamos lá, vou fazer um resumo geral. Pirueta é formada por três fases. Primeira fase, preparação. Segunda fase, o tour, o giro em si. Terceira fase, a finalização. Muitas vezes, o problema de perder o equilíbrio pra finalizar a sua pirueta está no plié da fase da preparação. Um plié com uma quarta grande dificulta eu conseguir chegar no meu eixo, no meu equilíbrio a tempo, de fazer um giro completamente no eixo, e aí eu acabo finalizando caindo. Porque a subida já não foi 100%. E a subida não é 100% quando a preparação está ruim. Quarta grande na preparação atrapalha. Uma quarta pequena, eu consigo ativar as forças do meu plié. Que forças são essas? As forças que a gente trabalha na barra. Dedinho no chão, joelho pra trás, xixi pra frente, cresce o tronco, compridos pra baixo, fecha as costelas. Forças de postura e força do plié. É uma mistura. Tô falando rápido, porque é um resumo. Tá bom? Lá na semana de balé, segunda-feira, a gente vai, ó, detalhar isso. Vem com o caderninho e com a roupa pra você fazer, pra você testar. Tá bom? Depois que eu passei da fase da preparação, aí entra braço, várias coisas, tá? Mas na semana que vem eu falo isso pra vocês. Depois dessa fase, a gente entra na fase do tour, do giro em si. Se o meu giro não acontece na velocidade adequada, meu passeio não sobe na velocidade adequada, tudo isso vai interferir no meu giro. Além disso, se eu saio da postura, seja soltando um quadril durante o giro, seja soltando um quadril durante o giro, que melhor ficar assim, seja soltando um quadril durante o giro, seja abrindo as costelas durante o giro, eu acabo atrapalhando o meu tour. E aí é onde eu não consigo ter equilíbrio lá no meu tour. Ou às vezes eu giro já caindo pra trás. Às vezes eu não consigo fazer dupla pirueta, só consigo fazer uma. tudo por conta da minha postura se alterar. E na finalização, se eu não consigo finalizar a minha pirueta com segurança, com confiança, macio, sabendo exatamente o que eu tô fazendo com controle, muitas vezes o problema tá no meu fundi. Eu tô tentando ir direto pra passeio. E aí o problema tá no meu fundi. Ok? Então, sempre filme a sua pirueta de frente, de lado. E avalia, sempre olhando de baixo pra cima. Cara, o que eu tô fazendo de rago? Às vezes pode ser a meia ponta que tá descendo. tem vários detalhezinhos que a gente pode ir melhorando. Mas, basicamente, o que as pessoas mais costumam errar na pirueta são esses erros que eu coloquei aqui pra vocês. Ok? Mas, na semana de balé pra adultos a gente vai fazer um raio-x da pirueta de baixo pra cima. Show? Show de bote, Jô? Então, quer melhorar a sua pirueta? Bora lá, trabalha as três fases dela. Acho que a galera gostou da live. Obrigado. Agora, você me enche de esperança. Agora a pirueta não sai, hein, Verônica? Não quero encher de esperança, não. Eu quero que você faça e consiga fazer. Isso que eu quero. Tô vendo ali, Mari, a pirueta de quinta é o mesmo processo? Sim, na pirueta de quinta a gente ainda tem um... A gente tem um facilitador e a gente tem um agravante. O facilitador é que o eixo já tá no eixo. O que eu quero dizer com isso? Na quarta posição, o meu... Pra preparar uma pirueta saindo de quarta, o meu peso tá no meio da quarta. Isso faz com que eu tenha que deslocar o meu peso pra perna de base sim. Ou seja, eu acabo tendo que transferir o meu eixo de lá de trás pra perna da frente. Ok? Na quarta. Na quinta posição, quando eu vou sair pirueta de quinta, eu já estou em cima da perna de base, que eu faço o excesso agora. Sim? E eu só puxo. Então, o meu eixo ele continua sempre no mesmo lugar. Isso facilita. por outro lado, ferra com nós. Por que que ferra com nós? Olha só. Olha que belezinha. Quarta posição, tem um espaço entre um pé e outro. Isso cria uma alavanca de força muito maior do que quando tá pé com pé. Você não tem a sensação quando faz quinta que a força diminuiu? Aí a gente quer fazer força pra subir esse passeio e o que a gente faz? Tenta tirar a força da bunda. E aí eu já tô com a postura fora ó o alinhamento aqui na frente. E aí na hora que eu subo esse alinhamento fica. Então, na quinta posição eu tenho que ter mais clareza ainda de que a força pra subir ela vai vir das pernas e é dos internos. Dessa parte aqui ó. Uma parte e outra parte. Aqui, aí quanto mais eu encaixo o meu quadril mais eu crio potência de força pra essa quinta posição pra eu conseguir me empurrar e girar. Sim? É um mecanismo contrário do que a gente costuma fazer. Ok? Boa noite, Tur. Gostei. Boa noite, Tur. Show, galera. Com a quinta posição Jesus, que é a pirueta de quinta é a osso, né? Show. Olha só. Gente, isso aqui é uma pincelada do que a gente vai falar na semana de balé pra adultos. Então, se você tem interesse em melhorar passos complexos na sua aula de balé ou começar a aprender balé agora do zero, vai pra semana de balé pra adultos que começa segunda-feira. É um evento 100% online e 100% gratuito. É só se inscrever aí no link que a Tia Ju colocou. No Instagram é pra estar nos stories, tá na bio. Se você não achar, manda um direct. Fala, escuta, quero participar da semana. E aí a equipe responde pra vocês. Sim? E agora eu vejo vocês na semana de balé para adultos. Segunda-feira, 19 horas, tá? Vai ser às 19 horas, dá até um gelinho no coração, vai ser ao vivo, tá bom? A Tia Mari normalmente faz esses eventos gravados, porque aí a gente testa tudo, né Tia Ju? Não ficou legal, a gente grava de novo. Não, vai ser ao vivo. Então a Tia Mari vai ter que sambar nos 50 e a gente vai fazer e acontecer aqui porque vai ser ao vivo pra eu poder tá realmente falando com vocês como eu tô aqui agora. Sim? Porque perguntou, responde, sabe? Pra ser uma aula mesmo. Então a gente vai fazer ao vivo. E perguntaram onde vai acontecer as aulas, quem se inscreveu vai receber o link no e-mail, quem tá no grupo do WhatsApp vai receber o link lá no WhatsApp. Isso. Pode falar? Desculpa, Tia Ju. A gente vai mandar o link pro seu e-mail se você se inscreveu, pro WhatsApp, se você tá participando do grupo do WhatsApp. Vou colocar no canal do Telegram também, vou colocar o link nos stories, vou colocar o link na bio. Cara, o que você precisa fazer é se inscrever e colocar um despertador no seu celular. Por que você vai esquecer? Porque a gente é adulto e a gente esquece. Tá? Várias coisas vão acontecer na sua vida e você vai esquecer. E na hora que você esquecer, você vai lembrar de mim falando que eu joguei praga em você porque você vai esquecer. Né? Não. Terminando agora, já coloca um despertador. Ah, você vai assistir aulas 19 horas ao vivo comigo? Já coloca lá. 18h50, 18h50 e assim, você não perder nada. Cara, 19 horas, aula da Katia Mari. Já coloca o despertador. Porque aí na hora que o despertador tocar, ou você vai no e-mail, ou você vai no WhatsApp, ou você vem aqui no Instagram, ou nas redes sociais e acessa pelo link que vai estar aí disponível. Quem não puder assistir vai ficar gravado? Quem não pode assistir ao vivo vai estar gravado e aí a gravação eu mando pra você por e-mail no dia seguinte. Ah, o importante, as aulas vão estar disponíveis só até domingo, dia 11. É uma semana que eu vou estar aqui, quase 100% do tempo com vocês que eu tenho que cuidar dos meus alunos também, né, Tia Jo? Mas assim, vou estar voltada pra vocês essa semana. Tá bom? Perguntaram que horas que vai ser quem tá na Angola. Horário de Brasília é 19 horas. 19 horas, horário de Brasília. Pra você se localizar, agora são 18h32 aqui. Então agora é 18h32. Então vê quantas horas dá de diferença aí pra você se programar. Show? E ó, a gente vai ter aula ao vivo na segunda 19, na quarta 19, na sexta 19, e no sábado vai ser às 9h da manhã. Gente, que surreal. Eu acho que o Instagram vai ver uma coisa muito surreal, gente. Fica olhando. Tá descendo uma aranha pelo teto. Vocês vão conseguir ver agora, ó. Vocês estão vendo isso? Gente, vocês viram a aranha descendo pelo teto? Eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, que danada, surreal, te ajudou? Ela passou desfocada, né? Você tá no foco, então ela passou desfocada. Desfocada. Era uma aranha, gente. Ela tá agora no balcão aqui, de barriga pra cima, porque eu acho que a dedetização funcionou. Gente, ó, beijos pra vocês. Beijo vocês, então, na segunda-feira. E no sábado, sábado que vem, não amanhã, sábado no outro, a gente vai fazer uma aula ao vivo pelo Zoom. Então, participe das três aulas da semana que vem pra você ter condições, realmente, de acompanhar a aula ao vivo do Zoom. Tá bom? Fechamos, Juju? Fechamos. Então, fechamos. Galera, ó, beijos. Bora cestar com juízo. Programa o celular agora. Programa o celular agora. Faz, aproveita, faz um stories, me marca que eu quero ver quem é que vai estar comigo segunda-feira, já com o celular, já programado ali no despertador. Fechamos? Show, fechamos. Show. Beijo, galera. Beijo, galerinha do Insta. Beijo, galerinha do Facebook, YouTube.